Olá, meu nome é Rosana Bim, gerente de transportes de cargas especiais da ProSegur no Brasil. A busca pelo conhecimento de todos os aspectos que trilham um profissional da logística e ir muito além do planejamento e da estratégia de um novo negócio de transporte de mercadorias de alto valor agregado em uma multinacional espanhola, esse foi o meu maior desafio como mulher. Eu precisei obter informações técnicas da frota, reunir-se e opinar grandes fabricantes e blindadoras de caminhões, conhecer minuciosamente os requisitos técnicos da Polícia Federal, elaborar business plan para convencer o corpo diretivo da companhia a entrar num novo negócio, envolver filiais e, principalmente, elaborar uma estratégia comercial que brilhasse os olhos dos clientes. Estas foram atividades constantes para se diferenciar e convencer. Aplicar as competências de uma profissional na logística, trilhando a jornada feminina, em especial a minha, não tem como não desvincular do que é mais marcante na mulher, suas emoções. A resiliência que eu aprendi a desenvolver no decorrer da minha vida pessoal me fez chegar aonde eu cheguei. Foi a resiliência e a coragem que me fez falar de igual para igual com os executivos das empresas, que na maioria eram homens. Ou a vencer resistências das pessoas quando percebiam que quem estava à frente da negociação era uma mulher. Ser resiliente sem perder a sensibilidade é o segredo de um final feliz. A área da logística precisa dos melhores profissionais, sejam estes homens ou mulheres. E para contribuir, aqui estou eu, uma profissional da área da logística que ama esta atividade e que se dedica a todo momento a fazer o melhor por pura paixão à logística. A área de transporte de valores é majoritariamente masculina, mas como tudo no mundo muda, ela também está mudando. Vem cedendo lugar para as mulheres, que com seu toque feminino, seu trabalho árduo, sua dedicação e sua sensibilidade, vai ganhando espaço e mostrando que aqui é lugar também para as mulheres.